Na empresa do Paulo Henrique, é preciso trabalhar até depois do horário e também nos fins de semana. Os notebooks para consertar dobraram. Olha a quantidade em espera. Como vocês estão vendo, nós estamos recebendo hoje uma média de 30 a 40 notebooks diário. Então nós estamos tendo que trabalhar praticamente das 9 às 6 horas, que é a nossa jornada normal. E depois ainda está, após esse expediente, trabalhando até às 10, 11 da noite, toda a nossa equipe, para estar dando conta de suplir essa demanda. Também estamos trabalhando os sábados, os finais de semana, inclusive alguns domingos. Nós estamos tendo que vir para dar conta de atender nosso público. Com a pandemia, os equipamentos de informática foram usados como nunca. A casa virou extensão da empresa e aí foi preciso equipar o escritório, como o Victor, que fez a adaptação de um na sala de jantar. Teve algumas questões de alguns investimentos que a gente fez. Acho que um dos principais é a minha cadeira antiga quebrou, então eu tive que comprar uma cadeira nova e que fosse mais confortável. Eu comprei uma segunda tela para o meu notebook também, na empresa a gente já tinha a segunda tela. Além de um fone de ouvido bom, um teclado legal. Foram quase um milhão e meio de novos computadores vendidos só no primeiro trimestre do ano passado, aumento de quase 18%. 72% das vendas foram de notebooks e 28% computadores de mesa, o que mostra uma tendência do consumidor para equipamentos com mais praticidade e mobilidade. Nessa rede de lojas, o crescimento foi de 30%. O notebook e o desktop hoje, eles são um produto de necessidade. Tem muitas pessoas trabalhando em casa, então o perfil do cliente que compra o desktop é aquele cliente que às vezes não tem uma condição financeira para comprar um para cada pessoa da família, que é o filho que vai precisar para estudar, é a esposa que está em home office, então acaba leva o desktop para eles estarem compartilhando ali. Segundo a gerente dessa rede de lojas, outro segmento que tem crescido muito da área de informática é o de gamers, com computadores que podem ter o preço até maior do que 10 mil reais. Isso sem falar das cadeiras, com preços de mais de 3 mil. São confortáveis. Aí a gente fala do mercado de acessórios. A Eliane precisou investir em alguns para continuar realizando as palestras e transmissões de conteúdo. Esse aqui é o tripé, que ajuda bastante nas lives, no atendimento online também. Esse aqui é o ring light, que tem essa parte aqui da iluminação, é uma iluminação de LED, esse aqui tem 14 polegadas, é muito legal, tanto para o atendimento quanto para as lives. E também o microfone de lapela, que é esse microfone aqui que melhora muito a qualidade do som também na hora da gravação das lives e também no atendimento online. E a expectativa é que o mercado de informática e acessórios continue crescendo no começo de 2021. Em decorrência do início do ano letivo escolar, trabalhadores que retornam de férias e muitos outros que irão utilizar também para compras, entretenimentos, capacitação profissional e pessoal. Uma ótima notícia de começo de ano para quem vende e conserta. Sei que não é todo o segmento que foi beneficiado com essa pandemia, mas graças a Deus o nosso segmento de manutenção e TI, que são técnicos informáticos, nós tivemos uma demanda muito, muito alta.